A CIDADE NO BRASIL Muito alegre, muito alegre, aqui em Rebéns Oi, bem, sim senhor E agora, no Penedo, Tia Alberto, o senhor conhece? Não, Penedo de Tia Alberto Tia Alberto no Penedo, em Rebéns, o César César, muito bem Sim, o senhor de onde é? Do Porto Do Porto, conheço Porto Ai sim? Conheço, conheço É o daqui ao Algarve Ai sim, senhor, muito bem A Santa Epraça em Tavira Em 53 Tenho 75 anos 75 não parece, cara Mas tenho-se Ai sim, é estes ares que fazem assim É isso mesmo, é carne de presunto Então a pessoa mata, por licença, os porcos É do que nos alimentamos Exatamente É, aqui é a carne, tudo bom Muito bem Como é que o senhor se chama? António Alves Muito gosto em conhecê-lo e um bom fim de semana para o senhor Igualmente para o senhor também E boa viagem Obrigado Obrigado, senhora Com certeza Com certeza Saímos, trabalhámos Exatamente É assim a vida Obrigado 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 Obrigado